Fala galerinha do canal JJ Fretz, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai assistir esse vídeo É por aqui, né, sabadão, muita chuva em Minas Gerais, a chuva veio da Bahia, veio pra Minas Gerais Aí tá muita chuva, chovendo bem constante, mas glória a Deus por isso, né E é isso aí galerinha, tô aqui fazendo um vídeo pra vocês hoje, vou falar o seguinte A respeito do meu faturamento anual, né Eu sempre, desde quando eu comecei, eu tenho a agenda, né Anota aqui todos os meus trabalhos, todos os meus fretes, né, os meus gastos E aí vendo algumas pessoas comentarem, né, alguns também fazem esse tipo de vídeo aí Eu resolvi, né, fazer o meu balanço aqui e vou tá passando pra vocês nesse vídeo Qual foi o meu faturamento bruto, né, anual, tenho tudo anotado ali Então vou tá passando pra vocês Positivo? Se você tá chegando aí no canal por agora, seja muito bem-vindo Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário É muito bom ver o comentário de vocês aí, sempre dando a opinião Então o seu comentário é sempre bem-vindo Ativa o sininho da notificação pra você ficar por dentro E aqui é o canal JJ Fretes, né, o vlog da Mercedes A gente tinha um 608 top Agora estamos aí com a 912 Ano 92 Então esse balanço que eu vou fazer aí pra vocês Até dezembro, né, praticamente o ano inteiro Foi todo o trabalho feito com o 608 Que a gente tinha aí, o amarelinho Bob Esponja Positivo? Então bora lá pro vídeo Aqui, galerinha, ó A agenda de 2020, de 2021 Eu procurei ali, não achei A de 19 e 18 Quando eu comecei Porque a gente mudou De casa, então não achei Mas aqui, gente, vocês podem observar Que eu anoto tudo Aqui pra vocês verem, ó Quinta-feira de março Dia 5 de março É um frete de piso em Uberlândia Então eu fiz só um frete no dia 750 reais No outro dia, ó Um frete pra Uberaba 800 Um frete de 60 reais Tá vendo? Gastou com oficina 315 Um frete Canabrava Que é uma cidade que tem aqui, ó 780 quilômetros Um frete para Catu Entendeu? Isso em março de 2020 Ó, vocês veem que eu anoto tudo, ó Um frete do Carmo do Paranaíba Pela JPG 250 reais Um frete do Fabrício Que é um cliente lá da Aquela farinha de carne Da granja 160 reais Olha aqui, ó Um frete da Gervan 100 reais Um frete da Vieira 140 Um frete 50 Um frete 70 Entendeu? Num dia, tá vendo? Então eu tenho fretes aí de todos E mais variados valores, né? Faço de tudo Olha aqui pra vocês verem, ó Em setembro, ó Um frete 150 Um frete 100 170 80 Isso tudo num dia, ó Saldo do dia 340 reais E por aí vai, tá vendo? Então essa que é a agenda de 2020 E eu tenho essa aqui 2021 Que é o que eu vou fazer pra vocês O balanço A mesma coisa, ó Todos os dias, ó São anotados Tá vendo? Em 2021 A gente foi Por exemplo É... A gente foi no Mato Grosso Ver se eu acho aqui pra vocês verem Ó Ó Um frete Em Gemã Mato Grosso 5.100 reais Tá vendo? Gastou 2.100 Sobrou 3.200 Positivo Aí cheguei, ó Fiz mais outros fretes, ó Frete de asfalto 800 reais Um frete 120 Frete 350 E por aí vai, galerinha Frete de Lusiane Ali no Goiás 1.600 quilômetros Então, resumindo, né Eu somei os meses aqui todos Né Somei todos os dias Então foi o seguinte Né O resumo do ano 2021 Ó Janeiro Deu um montante de 12.070 reais Fevereiro Deu um montante de 16.400 reais Março 20.940 reais Foi o mês Foi o mês que eu mais Faturei Né Em 2021 Se eu não me engano Foi o mês que eu fui no Mato Grosso Duas vezes Não sei se foi as duas vezes No mesmo mês Mas foi uma diferença pouca Abril 14.370 Em maio O caminhão ficou parado Mais de uma semana Que a gente fez o motor dele 9.070 Junho 12.400 Julho 10.090 Agosto 14.670 Setembro Foi o mês mais fraco De faturamento 7.610 Outubro 11.190 Novembro 14.950 Dezembro 18.840 Segundo o melhor mês Então Nós tivemos aqui Galerinha Um montante De 162.600 Reais Então isso aqui São os valores Dos meses Então um montante De 162.600 Reais Faturados Em 12 meses Trabalhando Com fretes Em um caminhãozinho 608 Porque nós pegamos 912 Já no finalzinho Do ano agora Então é isso aí Galerinha Eu estou aqui Com a agenda na mão Acabei de mostrar Para vocês aí O faturamento Anual O que a gente Faturou O ano passado Então esse valor De 162.600 É o valor bruto O valor bruto Eu acredito Que é um valor Muito bom Sim Para quem acompanha O canal aí Sabe que eu trabalho Bastante É de noite As viagens Viajo Viajo muitas vezes À noite Então trabalho Bastante E aí Então 162.600 Reais No ano inteiro Agora vamos Entender isso aqui Eu anoto aqui Os meus gastos As minhas despesas Mas eu não consigo Aliás Eu não separei O que é do caminhão O que é o meu salário Eu levo aqui misturado O meu caixa Então eu vou dar Duas opções Aí para vocês Vocês analisam E ver Se está bom Ou se está ruim Qual das duas Que chega mais próximo A gente pode Pegar 162.600 E dividir Por 3 Por que por 3 JJ Pelo seguinte Todo serviço Ou toda viagem Que eu vou fazer Eu sempre tento Ver o que eu vou Gastar na viagem Vamos supor Uma viagem Que Eu vou gastar 500 reais Então eu vou tentar Pegar essa viagem Por 1.500 reais Um exemplo Mais ou menos Do que acontece Para você entender Então se eu Cobrei 1.500 500 foi de gasto Da viagem Beleza? Então se a gente Pega 162.600 Dividir por 3 Dá 54.200 reais Então fica sendo Uma parte De despesa Da viagem Ainda tem Outra parte De 54.000 Que fica sendo Para gastos Com o caminhão Um exemplo Vamos ser mais ou menos Pessimistas Vamos falar que eu Gastei 54.000 Com o caminhão É claro É claro que o ano Passado Eu fiz o motor Mas mesmo assim Não chega nisso Mas beleza Vamos tirar Três partes Uma para o gasto De petróleo Da viagem Mesmo Do dia a dia Mais Uma parte Para manutenção Do caminhão E a outra Parte sendo lucro Se assim fosse Então Ia sobrar Uma parte Para mim De 54.200 Divide por 12 meses Eu ia ter um salário De 4.500 reais Por mês Com esse faturamento Fixo Fazendo frete Ou então Sendo bem otimista Eu poderia também Dividir 162.600 Por 2 Né O faturamento Bruto Total Dividir por 2 Vai dar 81.300 Então Ou seja A metade É lucro E a outra Metade Foi com óleo Com despesa Do caminhão Né Daria aí Dividindo 81.300 Por 12 Daria um valor De 6.775 Por mês Né Que entre aspas Seria o meu salário Então A gente tem essas opções Aí Porque eu não consegui Não dou conta Assim De administrar tudo E Separar tudo Que é gasto Do caminhão Esse ano Eu vou tentar Igual eu estou com Esse caminhão aí novo Eu vou tentar A partir de agora De janeiro Do jeito que eu peguei ele Eu vou tentar Anotar todos os gastos Que eu tiver com ele Até no final do ano Oficina Mecânica Pneu Revisão Enfim Troca de óleo Pra gente chegar No final do ano Saber o que que foi Despesa com o caminhão O que que gastou Com o caminhão E pra gente ver Esse lucro aí Mas então É isso aí pessoal Né Deixe o seu comentário aí Eu Na minha opinião Um faturamento Muito bom Né Pra ser um caminhãozinho 3 quartos Num 608 Uma pessoa igual Eu que não estudei Né Gosto do que eu faço Gosto de dirigir Gosto de viajar Gosto do caminhãozinho E ter um salário aí Vamos pôr lá embaixo Né De 4.500 reais Por mês Trabalho por minha conta Como se diz A hora que a gente quer Do jeito que a gente quer É claro que a gente faz O possível e o melhor Pra atender os clientes Mas Né Se eu também quiser Ficar 3 dias Uma semana de folga Falar Hoje eu não vou trabalhar Né Por isso Por aquilo Por aquilo Estou por uma necessidade Mesmo Por uma doença A gente tem esse Essa válvula de escape Né Então é isso aí pessoal Deixando aí esse vídeo Né Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu comentário aí Né Comenta aí Dizer pra vocês Que Não é Estou deixando esse vídeo Pra Você ver um pouco Da realidade Né Se você fatura mais Ou menos Ou muito abaixo É claro que Cada um tem uma realidade Cada um tem um tipo De serviço Talvez é fixo Ou não Se é mudança Se é agregado Então isso é só Pra você ter uma noção Do que que Um caminhãozinho Né 3 quartos Sou muito grato Ou caminhãozinho 3 quartos Ou 608 que eu tinha Sou muito grato Então vocês tem uma noção Do que que um caminhãozinho Igual um 608 Que muita gente olha pra ele Não dá nada por ele Eu já fui uma pessoa Que olhava um 608 E não Né Não dava nada Por um 608 Então eu vivo De forma digna De forma Abençoada por Deus Né Tenho meu trabalho Meu Caminhãozinho E Consegui faturar isso aí Durante um ano Todo Então fica aí O meu incentivo Fica aí A minha dica Espero que Deus Nos abençoe Nesse ano de 2022 Seja um ano Melhor ainda Se você faz os fretes Se você tá querendo Comprar o seu caminhão Mais uma vez Eu falo pra vocês Não desiste Não desanima Continua firme Esse ano Eu acredito De quatro anos Que eu tô trabalhando Eu acredito Que esse foi um dos melhores Ou foi o melhor Então é gradativo A gente vai crescendo A gente vai Ganhando mais clientes Né E assim A gente vai Mantendo Né Esse padrão É claro Que Deus pode Nos abençoar Mais e mais E a gente aumentar Esse faturamento Anual aí Mas é com muito trabalho É com muito suor Com muita honestidade E a benção de Deus Sobre nós Beleza? Um forte abraço Deus abençoe a todos Qualquer dúvida Pode me chamar Mostrar pra vocês Aí ó Já tô com a camiseta Ó Dos amantes Da Mercedes 608 top Olha aí ó Vlog da Mercedes Então se você Tem interesse aí Em ter a sua camiseta Já me chama no WhatsApp Vou deixar no finalzinho Do vídeo aí Pra gente ir falando Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Tchau Obrigado